Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Milionariamente. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Trigueirinho, Mensagens para uma Vida de Harmonia. Vamos entrar agora no capítulo maravilhoso, assim como foi o de ontem, o anterior. Esse aqui também é simplesmente espetacular. Cura e oportunidade. A sucessão das etapas da vida obedece a ciclos. É inútil forçar o ingresso nelas antes da hora. É quando estamos pronto que surgem espontaneamente oportunidades para isso. Viver sem culpa Muitas vezes nos indagamos sobre como fazer para nos liberar de um sentimento de culpa. Sabemos que ele aparece quando tomamos consciência de ter cometido erros. Sabemos também que o sentimento de culpa não nos ajuda a melhorar, pois não é quando nos arrependemos que compensamos nossos atos negativos, mas sim quando praticamos atos de qualidade diferente. Na verdade, o sentimento de culpa provoca o escoamento de uma energia que poderia ser canalizada evolutivamente, quiçá até no reparo do ato praticado. Mas que fazer para não deixar esse sentimento tão desvitalizador instalar-se em nosso ser? O primeiro passo para nos libertarmos da culpa é compreender melhor por que erramos. Em geral, o fazemos por ignorância. Erramos por desconhecer as leis superiores da existência, por estarmos habituados com leis mais imediatas e materiais. Quando desconhecemos as leis evolutivas superiores, nossa responsabilidade pelos erros é apenas parcial, pois só podemos agir de acordo com leis mais profundas e universais quando começamos a sair da ignorância. A responsabilidade é proporcional ao desenvolvimento da consciência. Não devemos, pois, culparmos por algo que não poderíamos ter feito de outra forma. Pelo contrário, reconhecer um erro praticado indica um novo despertar da consciência e, por isso, devemos ter alegria. O segundo passo é equilibrar nossas faltas com atos contrários. Se tomarmos consciência de que nosso comportamento normal pode enquadrar-se nas leis do convívio social, mas que nem sempre obedece às leis como a do amor-sabedoria, provavelmente reconheceremos que fazemos coisas indevidas. Se nos dispusermos a equilibrar nossas falhas, essas mesmas leis superiores nos trarão oportunidade para isso. Cabe-nos apenas reconhecer a oportunidade e, diante dela, agir de maneira nova. A pessoa inteligente e decidida a acertar não precisa cair na armadilha do sentimento de culpa. Pode canalizar sua energia para atos positivos e, assim, compensar efetivamente o que fez. E, graças ao incômodo moral em que se encontra, pode sintonizar com as leis superiores incompreendidas pela maioria. Uma delas é a lei do amor-sabedoria, a que já nos referimos. Rege a prática de um amor universal, que leva a um equilíbrio abrangente, e não de um amor humano, que, por visar apenas a criaturas ou a situações isoladas, consideradas à parte do todo, termina por nos aprisionar e não por libertar. Outra dessas leis é a da purificação, que, se observarmos bem, age em consonância com a lei do amor-sabedoria. A lei da purificação. A purificação é um processo pelo qual nossos corpos, o físico etérico, o emocional e o mental, se liberam dos elementos espúrios que lhes foram agregados no decorrer das encarnações. É libertadora porque elimina esses resíduos, que são um obstáculo à evolução. A purificação pode dar-se por meio de um sofrimento físico, moral ou espiritual, ou por meio de qualquer movimento de nosso ser interior, no sentido de deslocar o ego de certas posições retrógradas. A purificação libera energias presas em estruturas ultrapassadas que continuamos a adotar. Destrói os elementos recalcitrantes que fazem parte do nosso dia a dia. É comum estarmos habituados a esses elementos e apegados a formas de vida que já não são atuais para nós. Por isso, nem sempre aceitamos de bom grado a purificação e costumamos considerá-la incômoda. Para estarmos em sintonia com a lei que rege a purificação e colaborarmos inteligentemente com o seu cumprimento, temos de assumir uma postura de aceitação, um estado de despreocupação e neutralidade diante dos acontecimentos trazidos pelo destino. Devemos fazer como os gatos. Não se machucam quando caem, porque permanecem relaxados. Entretanto, não se trata de passividade nem de indiferença. Não se trata, tampouco, de uma espera de que aconteça algo extraordinário, segundo o nosso entendimento humano. É um relaxamento que surge quando sabemos que a purificação possibilita a conexão com níveis de consciência superiores e o ingresso em uma vida mais ampla. Temos de adquirir essa certeza interior e com o coração participar dela, vivê-la sem receios. Com a aceitação e o relaxamento, permitimos que a lei da purificação atue livremente em nós. Deixamos que sua energia harmonizante flua e cure, removendo obstáculos e resíduos acumulados. Depois de certo grau de purificação, é mais simples nos conectarmos com o que temos de mais elevado. Se a purificação nos deixa mais lúcidos nos planos terrestres, pode também levar-nos a conhecer nossa vida interior, nossa vida em outras dimensões e cumprir nossa meta superior. Se o universo utiliza a lei da purificação em nós e no planeta em que nos encontramos, não o faz para nos castigar. O universo não é vingativo. Ao aplicar essa lei, está dirigindo as criaturas para o verdadeiro caminho a elas destinado. Durante esse processo de reajustes, se estivermos atentos às oportunidades dadas de transformarmos, veremos que o universo fornece ajuda para não haver traumas, mas apenas a limpeza necessária. Quando colaboramos de maneira inteligente com a lei da purificação, valendo-nos de cada oportunidade, sutilizamos-nos e deixamos de ter culpas. A ansiedade e a pressa também desaparecem, porque passamos a nos transformar ininterruptamente para melhor. Vai começando a brotar em nós uma profunda, porém nova, insatisfação, agora, sadia e calma, que nos leva a passos definitivos para superarmos as limitações e os condicionamentos que nos faziam sofrer. Se visualizamos de imediato onde a lei da purificação nos quer conduzir e, de bom grado, nos deixamos levar por ela, todo e qualquer incômodo e atrito com as situações que surgem em nossa vida é mitigado ou desaparece. A libertação de limitações e condicionamentos Há ambientes aparentemente hostis à evolução superior e, neles, podemos encarnar quando o karma assim escolhe. Do ponto de vista humano, essas condições kármicas podem parecer uma grande limitação, mas, de um ponto de vista mais amplo, espiritual, certas restrições são consideradas estímulos, pois a alma tem de transformar a situação. Se nos sentimos contrariados com essa tensão temporária, é porque ainda não reconhecemos a ajuda que pode dar ao nosso desenvolvimento espiritual. Quando ficamos sabendo que a evolução superior nos espera, devemos ter cautela para não complicar a estrutura terrestre em que nos encontramos. Ao mesmo tempo que temos de considerar essa estrutura como fonte de grandes oportunidades evolutivas e de experiências vivenciais, não deveríamos reforçá-la ou perpetuá-la. Com essa atitude compreensiva e paciente, harmonizamos-nos com o que nos rodeia e, assim, passamos a atrair a paz indestrutível dos planos superiores da consciência. A cura começa a fluir desses planos e pode não se restringir a nós, mas irradiar-se para o ambiente em que vivemos. Os problemas vão, então, se resolvendo e a partir de transformações em nosso ser e não de atitudes meramente externas, superficiais e pouco duradouras que possamos tomar. As limitações são negativas apenas enquanto lidamos com ela como se fossem uma prisão. Mas a consciência humana, por mais limitada que se considerem, é só uma pequena parcela do nosso ser. Ela é apenas uma projeção do nosso eu universal e superior. E a tarefa atual da humanidade é perceber essa sua realidade transcendente, perceber níveis de existências que ficam além desses conhecimentos da matéria mais densa. A humanidade é um reino da natureza que está evoluindo e que não precisaria viver em conflito. Quando descobre níveis supra-humanos de vida, deixa de circunscrever-se a leis físicas e mentais que causam atritos. Um novo estado de consciência começa a fazer-se presente em algumas pessoas, mas para de fato ingressarem nele, é preciso dirigirem-se ao mundo interior e aderirem com serenidade a lei da purificação, tão necessária ao corpo físico, ao emocional e ao mental. O primeiro passo é a atenção ao mundo interior, às suas sugestões e impulsos. É procurar não desprezá-los, mesmo quando vem a abalar as estruturas humanas. Por meio de uma ação interna, da qual a personalidade nem sempre tem consciência, constrói-se a ligação com a alma. A partir daí, o caminho espiritual passa a ser trilhado com simplicidade e a pessoa percebe obra do grande arquiteto universal. Como buscar a cura? Existem basicamente três modos de buscar a cura. O primeiro é o de usar medicamentos e cirurgias próprios da medicina. O segundo, o de tratar-se por meio de técnicas da psicologia, o que implica reconhecer conflitos e resolvê-los em nível mental, emocional ou etérico-físico. Esses dois modos podem ajudar, mas são de fato efetivos só quando empregados simultaneamente com o terceiro. Caso contrário, são paliativos porque não removem a causa profunda, oculta de desequilíbrio, apenas eliminam efeitos. O terceiro modo de buscar a cura, não reconhecido por muitos, é o de conectar-se com níveis internos do próprio ser e receber deles a energia que proporciona a harmonia e o equilíbrio. Em épocas passadas, essa possibilidade era mais rara porque, de modo geral, a consciência humana se encontrava identificada em demasia com o mundo concreto. Éramos muito dependentes de meios paliativos de cura. Mas agora, essa possibilidade está mais acessível visto ter a humanidade atingindo um ponto de desenvolvimento que permite às pessoas entrarem em contato com seu núcleo espiritual. Assim, o que temos de fazer é perder as resistências a essa conexão e querê-la acima de tudo. Com a vontade e com a mente, construímos aos poucos a ponte que nos levará a níveis profundos onde a cura existe. Se mantivermos a intenção firme e a mente concentrada nela, com fidelidade, o contato começa a formar-se ou, quando já existente, a fortalecer-se. Obstáculos à cura Antigamente, quase todos os seres humanos precisavam de alimentos de origem animal, porque seus corpos viviam num estado mais denso. Entretanto, os que se sutilizaram ao decorrer de suas encarnações através dos milênios superaram tal necessidade. Hoje em dia, a maior parte dos alimentos de origem animal podem ser deixados de lado, pois além de desnecessários para quem iniciou a própria purificação, dificultam o contato com os níveis mais profundos da consciência, de onde vem a saúde e o equilíbrio. Quando ingerimos carne, ela entra em putrefação em nosso organismo antes mesmo de ser eliminada. As energias mais sutis vêm-se então impedidas de nos permear, porque nossos meios internos de absorção ficam obstruídas com esse material putrefato e restrito ao que vem do mundo externo. Além do mais, quem se alimenta de carne colabora para a perpetuação do sofrimento humano devido à lei do carne. É que segundo essa lei, no universo, toda ação gera reação igual e contrária. Assim, uma das causas das doenças físicas e psíquicas que acometem a humanidade é a matança de animais perpetuada continuamente. Temos de pactuar o menos possível com essa matança se quisermos equilibrar o pesado karma da humanidade como um todo e também o nosso e individual. Outro fator que dificulta a conexão com níveis superiores é a ação egoísta. Querer saúde para benefício próprio, por exemplo. Se almejamos a saúde apenas para nos sentir bem, tendemos a afastar os efeitos. Então, tomamos analgésicos ou fazemos uso de outros paliativos sem enfrentar a causa da dor, portanto, sem resolvê-la. Removemos os incômodos, mas sua raiz permanece, embora escondida por algum tempo. Diferente é a situação quando queremos saúde para servir melhor, para ser mais úteis. É então que as forças superiores do universo começam a atuar em nós e realmente nos curamos. Observemos o sol. Ele não guarda calor para si. Pelo contrário, irradia continuamente seus bairros e permite a vida na terra sem esperar nada em troca, sem vigiar o que fazemos com o calor que nos doa. Sempre que agirmos com o mesmo espírito, melhor dizendo, conheceremos o estado sublime da fraternidade, da doação incondicional, do amor impessoal. Transcenderemos os aspectos humanos do nosso ser e descobriremos o que há nele de mais universal. A cura das crianças Para as crianças, o caminho da cura não é diferente do seguido pelos adultos. Só que elas têm o eu espiritual menos encarnado, pois o seu corpo físico, o emocional e o mental ainda estão em formação. O processo encarnatório do ser humano em geral se completa por volta dos 21 anos. colaborar com a cura de alguém que ainda não chegou a essa idade é, portanto, prover meios do seu eu interno encarnar com mais harmonia no mundo concreto e participar dele de maneira construtiva. É claro que cada caso é único e incomparável a outros e que as enfermidades, seja de crianças, seja de adultos, precisam de acompanhamento médico. Mas combater a enfermidade sem compreendê-la, mesmo com a ajuda de médicos, significa adiar um problema. A febre, por exemplo, costuma ser um meio utilizado pelo eu espiritual da criança para eliminar substâncias, às vezes, hereditárias e dispensáveis à sua trajetória na Terra. Portanto, cortar abruptamente uma febre, em alguns casos, pode frustrar a transmutação de certas impurezas. Descobrirmos como ajudar uma criança doente se nos conectamos com o nosso próprio eu espiritual e se consideramos a criança, por sua vez, um eu espiritual. Feito isso, do nosso mundo interior é transmitida para nós a vontade do eu espiritual da criança e, assim, podemos ajudá-la a cumpri-la. Mas não pode haver, de nossa parte, possessividade pela criança e, tampouco, suposições sobre o que se passa com ela. Pode ocorrer também que, realizada essa conexão, outro seja o agente que venha prestar ajuda. Certa vez, assisti a um caso curioso. A mãe de um menino doente disse-me que não sabia mais o que fazer para ajudá-lo a curar-se. Respondi-lhe que sintonizasse com o seu eu superior e que tivesse fé. No dia seguinte, o pediatra, que era alopata, disse-lhe, como já tentamos tudo e não deu certo, vamos tentar outra coisa? E propôs um tratamento naturista numa orientação inesperada e diferente da habitual. A mãe ficou surpreendida, pois tal proposta em situação normal jamais viria daquele médico. Era evidente que ele respondia, sem saber, ao apelo que a mãe havia feito ao eu superior. O eu espiritual pode, como nesse caso, usar uma pessoa próxima a nós para indicarmos a direção correta. Para colaborarmos nesses casos, temos de desenvolver a impessoalidade e saber que não importa quem é o escolhido como instrumento para esclarecermos. Cabe-nos reconhecer o trabalho a ser feito sem aplicar resistências aos meios ou aos ajudantes que nos estão sendo concedidos. A cura do planeta À medida que nos tornamos receptivos à vontade do eu espiritual, ficamos cientes da necessidade de ajudar na cura do planeta. Mas como pode um ser humano atuar em algo tão maior do que ele? Cada planeta tem uma aura magnética e psíquica formada pela soma das auras dos seus habitantes. Tudo o que compõe a aura individual desses seres, portanto, influencia a aura planetária, pois é parte dela. Se harmonizamos nossa aura, pela qual somos responsáveis, estamos colaborando na harmonização da aura do planeta. Fazemos isso elevando a qualidade de nossos pensamentos, sentimentos e ações, purificando a alimentação, procurando ter um sono tranquilo e reparador, organizando o melhor possível a vida diária. Se nos dedicamos a essa harmonização, não por egoísmos, mas, com intenções amplas e altruístas, nossa aura recebe energias especiais que muito a fortalecem. Vida mais perfeita. A cura do planeta começa com a dos seres que o habitam, mas, às vezes, o eu espiritual está pronto para servir conforme a lei evolutiva e a personalidade não responde convenientemente ao seu chamado. Mediante essa resistência, ela passa a manifestar uma série de desequilíbrios, angústia, depressão, alienação, esclerose, tumores, doenças diversas. O sofrimento que vem deles tem a função de despertar a personalidade para o que é real e necessário. Se nos voltarmos para o centro da consciência e perguntarmos qual é a minha verdadeira vida, que estará delineado para ela, que lugar devo ocupar neste mundo, que caminho me cabe seguir, que devo mudar para cumprir a vontade maior do meu ser, sentiremos algo mover-se internamente. Mesmo que não haja resposta imediata, deveríamos continuar tentando estabelecer a conexão com o nosso eu espiritual, pois o fato de nos dedicarmos a isso produz sempre deslocamentos, mesmo que imperceptíveis a princípio. Diferenciamos a vontade superior da nossa vontade humana pelos seus efeitos. Se a vontade humana prevalece, continuamos a ter reações emocionais, gostamos ou não de uma coisa, ficamos entusiasmados ou desanimados perante uma situação, vaidosos ou deprimidos perante outras. A vontade superior não provoca tais reações. Quando a seguimos, realizamos o que é necessário sem perceber os resultados e só depois nos damos conta de que crescemos em consciência. Ao perguntarmos ao profundo do ser qual é a meta da vida ou da nossa vida, saberemos o primeiro passo a dar. e à medida que formos obedecendo as indicações recebidas, novos passos nos serão mostrados. Não nos é pedido saltar grande distância de uma só vez, mas apenas aquela para a qual estamos capacitados. Assim, passo a passo, vamos caminhando para o nosso verdadeiro destino. finalizamos aqui a leitura de mais este maravilhoso capítulo. Quero agradecer a sua presença no canal. Se você puder, deixe aí o seu like, isso me ajuda bastante. Compartilhe, curta, enfim, inscreva-se no canal caso você não seja. Que o Cristo Jesus abrace o seu coração e lhe dê conforto para todas as suas atribulações caso você as tenha. Gratidão e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí